Muito boa noite, Brasil. Estamos entrando no ar com uma live em nosso horário habitual. Não se preocupe, quem não puder participar diretamente, depois ficam sempre gravados os nossos programas, os nossos shows, como chamam aqui nos Estados Unidos, de tal forma que vocês podem, inclusive, participar fazendo perguntas depois, além de quem estiver ao vivo. Temos a grata satisfação de recebê-los aqui com seus comentários, que eu posso colocar, inclusive, na tela. Nós podemos responder, nós podemos fazer observações, sempre quando dizem respeito ao tema. Eu tenho visto que é bastante comum, o pessoal gosta de entrar aqui no canal, nós estamos falando de lúpus e o pessoal começa a perguntar de artrose. Nós estamos falando de lúpus, o pessoal começa a falar de fibromialgia ou fazer perguntas a respeito e, justamente, em respeito aos convidados, eu coloco alguma informação muito breve por escrito, aí ao lado, na margem, mas o mais importante, de fato, sempre é o nosso tema do dia. E hoje o nosso tema é extremamente interessante, como vocês estão vendo aí no banner que eu escrevi abaixo da minha figura. Cannabis medicinal, algo que está atraindo, assim, o povo de forma maciça, não apenas no Brasil, aqui nos Estados Unidos e vários outros países. Você sabe que aqui nos Estados Estados Unidos, alguns Estados legalizaram a maconha, né? Mesmo para uso recreativo. E isso facilita muito, também, a venda de produtos ou subprodutos dessa planta. Então, nós vamos conversar em detalhes hoje, especificamente sobre o uso medicinal da planta. E não sobre aspectos legais, se deve ser liberado geral no Brasil ou não, se está certo liberar ou não. Isso é outra coisa, é outro tipo de discussão até legal e política. O nosso canal aqui, como você sabe, vai aprofundar sempre os aspectos médicos e auxiliar as pessoas no que for, no que diz respeito às suas doenças, seus males, seus sintomas. E é justamente aí que entra, então, a cannabis medicinal. Eu tenho a grata satisfação de contar hoje com a pessoa que no Brasil, provavelmente, mais entende hoje de cannabis. E nós vamos perguntar a ela se cannabis, de fato, funciona, em especial para as dores, porque reumatismo traz muitas dores. E eu me refiro, justamente, a doutora Marcela Andrade, que é médica reumatologista, minha colega, portanto, que nos fala diretamente do Rio de Janeiro, com título especialista pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ela é reumatologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em dor crônica pela Universidade de São Paulo. Doutora Marcela, grande prazer em recebê-la aqui. Eu soube da sua presença, eu não lhe conhecia, devo lhe confessar, porque eu sei que a senhora deu uma brilhante conferência numa reunião científica recentemente e teve uma repercussão muito grande entre os especialistas da nossa área. Boa noite e bem-vinda ao canal. Boa noite, Carlos. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Realmente, a gente teve uma aula recente sobre o tema no Clube do Reumatismo, que é uma reunião mensal dos reumatologistas do Rio de Janeiro, e que eu me senti muito honrada de dar aula, porque nos Estados Unidos isso já é uma conversa mais antiga, mas aqui no Brasil ainda é uma coisa muito nova para nós médicos e, principalmente, para nós reumatologistas. Apesar da gente lidar no nosso dia a dia com dor, 99% dos pacientes que entram no nosso consultório a queixa é dor, e a grande parte é uma dor crônica já persistente, isso ainda não está tão consolidado aqui no Brasil, nem em termos de prescrição e, infelizmente, ainda também não em termos de mentalidade, no sentido de que nós temos muitos colegas que ainda têm um preconceito e aí temos, talvez, os colegas que têm algum grau de preconceito, seja por questões ideológicas, porque, bem ou mal, falar desse assunto acaba envolvendo questões políticas, econômicas e religiosas, que não é o foco da nossa conversa, mas isso é inevitável a gente falar, e também alguns colegas por falta de conhecimento. Então, quando a gente é convidado para falar desse assunto, que é um assunto que cada vez me encanta mais, é muito bacana, porque eu vejo como uma oportunidade, principalmente se eu estou falando para colegas médicos, de ajudar as pessoas a abrir um pouco a mente, a se interessarem, a ganharem a vontade de ir atrás, de conhecer, de estudar, ou até de pesquisar sobre o tema, que é algo que ainda carece um pouco no mundo, por mais que esteja cada vez crescendo mais a prescrição, a gente ainda tem muita falta de estudos bem embasados. Isso faz parte, como qualquer medicamento novo que surge, isso leva tempo. E aí a gente tem também esses entraves políticos, religiosos, econômicos, que eu acho que dificultam ainda mais a gente fazer esses estudos sobre a cannabis medicinal. Antes de nós entrarmos diretamente nos nossos tópicos que nós combinamos, eu queria lhe perguntar como é que está a situação no Brasil, eu sei que até fui procurado por pessoas interessadas em introduzir e comercializar, precisavam de algum tipo de reforço de especialidade, ou inclusive de reforço da parte de literatura científica, mas eu devo lhe confessar que eu não entrei, só faz um ano e meio, mais ou menos, eu achei que ainda eu não tinha não só o conhecimento, como o que eu via na literatura não me mostrava ainda situações definitivas em relação ao uso. Não em termos da parte de segurança, mas principalmente a parte eficaz, e nós vamos conversar. Então eu queria saber como é que está a situação no Brasil hoje, já está comercializado, o médico pode prescrever, existem as várias formulações. Eu aqui entro no supermercado da esquina e compro o que eu quiser. Eu compro em pó, eu compro em creme, em loção, em pílula, tem artigo de beleza, tem de tudo aqui. Está livre? É. Não, assim, aqui as coisas estão mudando, melhorando o acesso e de forma muito rápida. Quanto é que até para nós, médicos, é até difícil acompanhar. Eu tenho uma rotina que eu me sinto na obrigação em relação ao paciente que me procura e que tem indicação do tratamento com canábis medicinal. Eu sempre peço a ele que me dê até o final do dia para eu enviar a prescrição. Isso não porque eu não conheço alguns produtos. Tem alguns produtos que, de fato, acabam sendo os nossos mais prescritos, como em tudo na medicina, porque a gente acaba tendo mais experiência com aquela medicação, com aquela marca. Mas porque os valores estão mudando tão frequentemente devido a essa facilitação de acesso e todas as semanas chegando novos produtos com mais facilidade de acesso. Então, eu sempre gosto de fazer uma repesquisa sempre que eu prescrevo. Será que chegou algum produto que me parece melhor para esse paciente? Então, isso está sendo até um desafio, porque é diferente da gente conhecer a de pirona e a vou prescrever de pirona sempre que eu quiser uma analgesia comum, uma analgesia inicial para um paciente e não tem. De pirona vão ter três, quatro, cinco marcas, mas é sempre de pirona. Isso é totalmente diferente no mercado e no mundo da canábis medicinal. Aqui no Brasil, falando um pouquinho até já da história da entrada da canábis aqui no Brasil. Tirando as histórias lá do início, de que ela foi trazida pelos africanos escravos e logo depois disseminada entre índios, enfim. Nós temos em 2014 o caso de uma paciente, de uma criança, que tinha uma síndrome rara de crises convulsivas de difícil controle, que foi o caso Anne Fischer. E os pais dessa criança, eles tinham... Um deles era estrangeiro e, enfim, tinha esse conhecimento da disseminação da canábis fora do Brasil. E eles conseguem trazer isso para a justiça e conseguem eliminar para uso da canábis na filha deles, que teve uma grande melhoria de qualidade de vida e diminuição de uso de anticonvulsivantes e de crises reentrantes. Dali para frente, devido à grande repercussão que isso ganhou em nível de mídia, enfim, a nível jurídico, em 2015, o Conselho Federal de Medicina, ele libera o uso do canabidiol para menores de 18 anos de idade, visando principalmente contemplar esse público infantil que precisava do uso da canábis, do canabidiol em si, que é uma das substâncias, para tratamento de crises convulsivas. E aí, logo em seguida, a Anvisa reclassifica isso, indo um pouco contra a determinação do CFM, porque já tínhamos adultos em uso de canábis. Já existia experiência de uso em maiores de 18 anos e eles foram simplesmente privados do uso da medicação. Então, a Anvisa reclassificou isso, logo depois retirou o THC, que é o delta-9-tetraidocanabinol, que é uma das substâncias que a gente tem também na planta. Ela retirou dos produtos proibidos de entrada no país e começaram a surgir as associações de pacientes, que são grupos de pacientes que se organizaram de forma política, política, sem fins lucrativos, para poder ajudar famílias que precisavam ter acesso à medicação. E de 2015 para cá, cada vez mais a gente vem observando uma maior facilitação da importação dos produtos, uma maior quantidade de associações que fazem produção nacional. Então, isso está chegando com uma velocidade muito grande. A gente tem aqui também acesso na importação a cremes, cosméticos, uso de supositório, creme vaginal, enfim. Temos uma grande quantidade de tipos de produto, além do óleo, temos as jujubinhas, que são gomas, mas tudo isso com formato ainda de importação. Não existe produção nacional específica. Não pode plantar a planta em si no vegetal? Pode, pode, mas aí, por enquanto, a gente só tem acesso a óleos. Porque as associações, a gente tem associação no Rio de Janeiro, Salvador, enfim, uma série de associações que são associações de pacientes sem fins lucrativos, que têm a liminar com autorização para produção nacional. Porém, existe uma diferença de alguns produtos importados em que eles não têm o COA, que a gente chama, que é um certificado de análise. Ou seja, aquele produto, ele não me garante que, de fato, dentro de todas as caixinhas, de todos os vidros, ele está me entregando o mesmo produto. E, normalmente, são substâncias com menor concentração também dos fitocannabinoides. Então, acaba que, às vezes, é um custo-benefício muito questionável. Antigamente, as associações ganharam muita força porque o custo delas era infinitamente inferior do que importar uma medicação. Porém, agora, com a facilitação da importação, os preços também estão barateando. A gente ainda tem aqui a dificuldade de que, obviamente, tudo é convertido para o preço do dólar, né? E o dólar está caro em relação ao real. Mas, a gente tendo acesso a mais importação, obviamente, existe mais concorrência e queda dos valores. Então, as associações, como elas cobram uma taxa de anuidade do paciente, e, além disso, o valor do óleo e o fato acrescido do óleo não ter uma concentração, às vezes, tão ideal para aquele paciente, aquele óleo dura menos tempo. Junto com a associação e com a repetição da compra, às vezes, a gente consegue um óleo importado por praticamente o mesmo valor, com certificado de análise. Então, teoricamente, um óleo de melhor qualidade. Interessante. Mas o bom é que está disponível para a população, então, né? E cada vez mais. E, como disseste, com maior volume de importação, maior oferta, o preço vai tender a baixar também, beneficiando justamente as pessoas que necessitam. E, em termos de... Já que estamos falando de histórico, doutora Marcela, quando é que começou isso tudo no mundo em relação ao uso medicinal de cannabis, não apenas o uso recreativo? Os registros de uso medicinal, eles datam de 2.800 antes de Cristo. Obviamente, nessa época, com o uso exclusivo da planta, sem a formulação de um medicamento. Porém, a gente tem já um imperador chinês que era um chamado Shenlong, não sei se é assim que se fala o nome dele, mas um imperador chinês que tinha muito conhecimento de agricultura. E ele classificava a cannabis como um elizir superior de mortalidade, porque ele acreditava que ela tinha já... Ele já verificava as propriedades no tratamento de doenças articulares, de náusea, de constipação. E ele entendia muito de fitoterápicos, de uma forma geral, né? Do uso das plantas para fins medicinais. Então, esses são os primeiros registros que a gente tem. Ao longo dos anos, a gente vai vendo esses registros passarem por diversos países, como Índia, Egito, chegando aos países europeus. Em 200 antes de Cristo, nós temos um cirurgião que já utiliza a cannabis como um anestésico para cirurgias como laparotomia e toroecotomia. Então, a gente já começa a ver os registros da cannabis também como um potente analgésico, como um potente até sedativo e analgésico. Obviamente, utilizados de formatos diferentes, com dosagens diferentes. E aí, a gente pulando bastante tempo, em 1800, mais ou menos, em 40, a gente já tem médicos europeus começando a utilizar isso em situações de crises refratárias convulsivas. A gente tem registro disso já na França, de tratamento de desordens mentais. E aí, começa a ter essa disseminação chegando aos Estados Unidos, sendo incorporada a farmacopéia americana, logo depois tendo publicação no The Lancet como um potente aliado para tratamento de uma série de condições. Que é uma revista muito importante da Inglaterra, que é respeitada no mundo inteiro. Exatamente. E aí, a grande virada de chave para o mundo moderno acontece em torno de 1960 e 1980, que o professor Rafael Mechula, que é um israelense, em Israel a gente tem muita pesquisa relacionada ao uso da cannabis medicinal, ele consegue isolar da planta, da cannabis sativa, ele consegue isolar o cannabidiol e o delta-9-tetraído-cannabinol, que são as duas principais substâncias e as mais conhecidas dentro da planta. Por que eu digo as mais conhecidas? Porque a gente sabe que existem mais de 100 fitocannabinoides e que a gente ainda não conhece todos eles, e muito menos qual é a propriedade específica de cada um. E aí, a partir dessa descoberta, esse isolamento que ele consegue fazer, a gente começa a entender como que funcionam os cannabinoides no nosso organismo. E a gente descobre que existe dentro do nosso próprio organismo um sistema endocannabinoide. O que é isso? Nós produzimos substâncias iguais aos fitocannabinoides, iguais aos cannabinoides que a gente encontra na planta, ou muito semelhantes, obviamente. Não são iguais, mas muito semelhantes. E nós temos receptores que estão em diversos locais do nosso organismo que são mediados por essas substâncias que nós produzimos. Então, nós chamamos isso de sistema endocannabinoide. E a partir do momento que a gente começa a descobrir isso, a pesquisa vai ganhando uma outra velocidade, uma outra visão. A gente começa a entender melhor o sistema imunológico relacionado ao sistema endocannabinoide, o nosso sistema neurológico, a sensibilidade, controle de dor, enfim, uma série de funções relacionadas ao uso dessas substâncias que são semelhantes às próprias que a gente tem. Isso está o pasmo. Quer dizer que nós temos mais de 100 componentes químicos dentro da planta. Nós estamos falando de que cannabis, porque, em geral, quando a gente vê a classificação de plantas, de bichos, a gente sabe que é cannabis sativa. Eu acho que é mais comum. Mas quantas cannabis existem? Quantas plantinhas que são maconha que existem? Bom, posso estar falando algo errado. Eu sei que temos três principais. Pode ser que existam inúmeras aí. Não são as utilizadas para fins medicinais. A mais utilizada é a cannabis sativa, porque ela tem muitos fitocannabinoides ativos. Então, ela é uma planta melhor da gente explorar para fins medicinais. Mas temos a cannabis indica, cannabis ruderalis, temos outras espécies também de cannabis. E aí, quando a gente fala disso, só para que os nossos espectadores entendam, estamos falando, na verdade, da espécie da planta. E dentro de uma planta, nós temos mais de 100 moléculas químicas com ação medicinais ou não, enfim, ativas, que são capazes de causar algum, alguma ação com o seu uso, né? Alguma intenção que não que a gente conheça todas. Mas todas têm esses dois componentes principais? Todas, é, a gente vai ter sempre o Delta 9 e o CBD. Tá, e não pode produzir em casa, não posso ir ali na floricultura, dar duas quadras aqui de casa, comprar as plantinhas e botar ali no vazinho, não pode? De forma alguma, principalmente se alguém souber. É, não podemos ter a produção caseira, não pode produzir no box do banheiro, né? existe, existem pessoas que têm liminar, tá? Existem, principalmente pais de crianças que precisam de uma concentração muito alta e de muita quantidade de cannabis no seu dia a dia, que conseguiram eliminar para baratear o uso da medicação. É, e inclusive a gente, por isso, já tem uma série de cursos também, tanto online, quanto presenciais aqui no Brasil, que ensinam como extrair esses fitocannabinoides do cultivo da planta em si. Mas para isso, tem que ter liminar. Do mesmo jeito que às vezes o paciente chega para mim e fala, ah, doutora, mas o meu filho está indo para os Estados Unidos, então a senhora me diz o que a senhora quer que eu for pedir para ele trazer. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Vai preso no aeroporto. Exato, não sai nem dos Estados Unidos, não pode trazer na mala, né? Isso a gente só pode fazer ou a compra própria de associações que têm a liberalidade, né? De produzir aqui no Brasil, ou então a gente tem um site do governo que hoje a gente utiliza para praticamente muita coisa aqui, que é o gov.br, em que o paciente entra, faz uma solicitação de autorização à Anvisa com a prescrição em mãos do médico, que não precisa ser uma receita controlada, é uma receita simples que contenha o nome da medicação que vai ser utilizada, eu gosto de colocar o número de frascos que eu estou liberando aquele paciente para comprar, porque eu acho que isso é importante, e a quantidade que ele vai usar, a posologia, quantos zero ponto ml a gente vai prescrever, e a autorização da Anvisa ela sai no mesmo instante, então é uma coisa muito rápida, você coloca todos os seus dados, os dados do médico prescritor, o médico basta ter um CRM, a gente não tem uma restrição por especialidades para a prescrição da Cannabis, e aquilo ali sai na hora, sai um documento oficial na hora, você entrega aquilo para a empresa ou para a pessoa que vai fazer a importação, e o medicamento chega na sua casa, você paga e o medicamento chega na sua casa. Ah, então tem que ser através de uma empresa, a Rosinha, por exemplo, pergunta se já vende em farmácia, eu estou vendo que a resposta é não, não vende em farmácia, tem que ser uma importadora. Temos um único produto que vende em farmácia aqui, que para a gente comprar na farmácia presencial tem que ser com receita azul, é o único que pede receita controlada, e eu posso falar a marca, porque é o único que tem, que é um medicamento da Pratidona Duzi, mas ele é somente canabidiol, ele não é um produto que contenha todos os fitocannabinoides, ele é um produto de canabidiol isolado, então a gente, ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai esclarecer que existem algumas indicações clínicas que o canabidiol isolado não é o mais indicado para aqueles pacientes, então é o único que a gente encontra em farmácia. Se a gente quiser fazer, e aí temos as associações que é em contato direto com a associação, que tem sites, a gente tem whatsapps para interface com pacientes, temos alguns e-commerces, temos como se fosse uma farmácia de e-commerce que você consegue fazer digital, e temos também os próprios representantes de indústrias que colocam o paciente em contato com a empresa que vai fazer a importação, a própria marca que tem a representatividade aqui no Brasil. Mais uma pergunta nesse sentido, então, não tem estoque, é só depois de autorizado pela Anvisa que a importadora pode fazer a importação, provavelmente, aqui dos Estados Unidos para o Brasil. Então, teoricamente, sim, porque quando você compra um produto, o que a Anvisa entende é o seguinte, que ela está autorizando a importação daquele frasco para aquele paciente com aquele CPF naquele endereço. Então, teoricamente, é um produto muito destinado. porém, teve até uma resolução que saiu muito recentemente, que eu ainda não tive tempo de ler na íntegra, que permite, por exemplo, que algumas clínicas tenham determinados produtos para comercialização. Então, isso já, eu não sei ainda como funciona exatamente, até porque, assim, a ideia não me agrada muito, mas eu não sei como funciona isso a nível de como que é feita essa importação. Até porque no Brasil, doutora, eu sei que o médico não pode vender remédio diretamente e o médico não pode ser dono de farmácia. Por isso, eu não gosto da ideia. Porque eu acho que é muito complicado você, eu tenho uma clínica aqui no Rio de Janeiro e eu, Marcela, não me sinto à vontade de dizer ao meu paciente, de prescrever para o meu paciente a marca X, que é a marca que eu vendo. Eu acho que isso representa claramente um conflito de interesse, por mais que eu não queira ter o conflito de interesse. Ele é imputável, não tem como. Então, eu não gosto da ideia. Mas eu já sei que existe essa prática. Do mesmo jeito que aqui é Brasil e nós temos práticas ilegais também. Temos até da própria maconha de uso recreativo. Eu conheci muitos médicos, principalmente no interior, que eram donos de farmácia, só que o que aparecia no papel era a filha. Era um laranja, mas era o médico que era o dono. Então, não sei se ele existe, esperemos que não, né, doutora? A Vera Lúcia nos dá um dado histórico aqui, no Brasil, na década de 20, vinha no rótulo do cigarro, com ou sem canábis. Foi proibido com a lei seca. Tinha essa informação, doutora? Não tinha, está aí, uma informação interessante. Vou até... A educação do tabaco fazia um blend, fazia uma mistura. Uma mistura. É interessante. 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, já bota tempo, 100 anos atrás. Interessante. Eu revi essa história da entrada da canábis no mundo medicinal muito recentemente, inclusive, para essa aula, e eu não encontrei essa informação, mas é possível. Doutora, já valeu a pena ter vindo aqui na nossa live. É verdade. Deixa eu colocar uma observação aqui antes de nós prosseguirmos, porque o povo está participando bastante o que é muito bom. Pessoal, não esqueça de colocar de onde vocês são no Brasil, ou de Portugal, ou de outra parte do mundo. Doutora, às vezes tem gente do Japão participando aqui. É bacana. É, tem brasileiro por tudo aí, ou pelo menos pessoas que falam português, né? É verdade. Angola, Moçambique, e vários outros países, é legal. A Rosinha diz, por exemplo, a medicina precisa evoluir na mente de alguns médicos, e a Raquel diz, aqui tem algumas barreiras ou preconceito. O que elas querem dizer com isso, doutora? Eu acho que é, assim, foi o início da nossa conversa, né? Acho que temos preconceitos culturais, né? De criação, de questões religiosas, A maconha sempre foi considerada a entrada para o mundo das drogas, né? Uma droga, digamos, leve, entre astros, logo depois já vinha a cocaína e aí o resto tudo. Isso é o menino. É. E eu acho que, assim, é muito ruim o médico, que é um profissional estudado, com nível superior, pós-graduação, enfim, uma pessoa que tem um conhecimento técnico, né? tão extenso, ter rótulos de fachada, rótulos que a pessoa não procurou, ela não sabe nem por que ela é contra. Ela não consegue argumentar com você o motivo dela ser contra. Então, óbvio que vão ter os que sabem, que também estudam e têm a sua posição por questões técnicas, concordo, como temos até da vacina de Covid, né? Sem querer polemizar, mas estamos falando de um assunto polêmico aqui também. mas tem os médicos que são contra, porque são contra, ah, por quê? Ah, porque eu acho isso uma palhaçada. Ah, porque isso vai contra a... Isso é um bando de maconheiros querendo legalizar a maconha para uso recreativo. Então, assim, eu acho que isso cria um julgão com uma cultura tão negativa parcela... nunca fumei maconha, você está fazendo um depoimento pessoal. Eu nunca experimentei, do mesmo jeito que nunca experimentei cigarro, porque é algo que nunca me interessou, nunca quis. E nem por isso eu acho que, ah, não, isso é uma palhaçada. Eu acho que existe, existem algumas coisas que, mesmo dentro do mundo de prescritora, eu não gosto, tenho as minhas críticas, como, por exemplo, eu não gosto da teoria de você criar um médico canabista, que é aquele médico que ele faz uma pós-graduação ou um curso em prescrição de cannabis medicinal, e ele se coloca à mercê de tratar qualquer indicação de cannabis medicinal. Eu não gosto disso. Por quê? Eu não me sinto à vontade, por exemplo, de prescrever um remédio para uma doença que eu não sei diagnosticar. Então, se eu não sei diagnosticar uma síndrome rara numa criança com crise convulsiva, se eu não sou pediatra, não sou neuropediatra, não sei qual o tratamento convencional para aquela doença, como é que eu vou prescrever uma droga que não é o tratamento de primeira linha? Eu estou causando dano para aquela pessoa. A primeira coisa que a gente tem que fazer na medicina é não causar danos. Então, eu não concordo com essa prática. O princípio desde Hipócrates e que consta do juramento médico no dia que nós nos formamos, doutor. Exatamente. Então, existem questões, eu acho que a gente também vê nesse mundo. E isso foi uma coisa que no início que eu comecei a prescrever me deixou um pouco... Eu comecei a estudar e depois eu falei ah, não, acho que eu não quero entrar nessa, não. Também, porque as coisas se confundem. Às vezes, quando você vai se aprofundar mais no estudo e nessa coisa histórica, infelizmente, entram muitos movimentos políticos associados. Porque entram, sim, as pessoas que querem a liberação no sentido recreacional da droga. E aí, já é outra discussão que não cabe aqui. E eu acho muito prejudicial para os pacientes que essa questão se misture. Acho muito prejudicial. porque é a mesma coisa que a gente falar ah, gente, vamos liberar o Oxycontin, o Oxycodona para todo mundo tomar porque, ah, vicia mesmo, mas, pô, é maneiro, a pessoa se sente bem. Ou não, vamos explorar o que o Oxycontin tem para oferecer no tratamento de uma dor resistente, refratária. Então, eu acho que isso são discussões totalmente distintas. E que, obviamente, a gente, para prescrever, tem que entender a possibilidade de dependência, de outras coisas, mas são lutas diferentes. E é isso que eu acho que prejudica o próprio paciente. Porque o mais afetado sempre no final é a pessoa mais frágil, é a pessoa que precisa da medicação, mas não consegue ter acesso, porque envolvem coisas políticas e econômicas junto com isso. e, por isso, justamente, não tinham acesso até poucos anos atrás, mesmo aqui nos Estados Unidos. Doutora, a senhora citou dois compostos principais, THC e CBD, canabidiol e tetra-hidrocanabinol. Tetra-hidrocanabinol. Espero esteja dizendo correto. Às vezes, minha língua enrola aqui já. Eu estou com alguns anos aqui nos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, doutora, eu queria que a senhora acesse o seguinte, qual é desses compostos que tem efeito analgésico, que é o que nós falamos, ou outros efeitos medicinais, qual é o desses compostos que causa o barato, a RAI, como eles dizem aqui. Exato. A pessoa está num certo nirvana aí, que é o que usa, se usa a maconha medicinal. Desculpe, a maconha recreativa. Recreativa. É, essa é a grande diferença, né, Carlos? Assim, quando a gente fala de maconha fumada, de maconha para uso recreativo, a gente está falando da flor, né, que foi transformada ali num tabaco, enfim, num pó para ser queimado. A primeira coisa disso é que a partir do momento que a gente utiliza a via de vaporização, ou seja, a via inalatória para uso, a gente está criando alguns compostos tóxicos, porque quando a gente aquece a substância, ela cria compostos tóxicos e do mesmo jeito que a gente sabe que todas as coisas inaladas podem dar pneumopatia, a maconha fumada também pode. Existe o uso da flor da cannabis para fins medicinais. Eu, Marcela, ainda não prescrevo e tenho meus receios justamente por essas questões tóxicas. Porém, a principal utilidade seria para a dor aguda, para o paciente ou então que tem uma dor crônica e que tem um processo de agudização, porque o início de ação da maconha fumada ela é muito muito rápida. A gente tem um início de ação muito rápido. Porém, quando a gente usa a maconha fumada, digamos, a cannabis, a flor do cannabis para fins medicinais, ela também vem com essas substâncias em concentrações controladas. É diferente da maconha comprada para uso recreacional. Por quê? Na maconha de uso recreacional a gente tem doses altíssimas de THC, que é a substância mais, digamos assim, é a... a gente tem o mocinho e o vilão. O THC é visto como vilão porque ele é a substância que tem o efeito psicoativo. Então, é a substância que causa dependência, é a substância que dá o barato, que causa aceleração, ansiedade, alucinações. Então, por isso, a grande resistência e a grande dificuldade de liberação no mundo dos produtos com mais THC e que a gente está vivendo agora uma dificuldade ainda de importação desses produtos com mais THC. Então, os poucos que a gente tem aqui no Brasil, eles são de mais difícil acesso porque eles são bem caros ou então não são assim exatamente uma alta concentração de THC. Às vezes, para a gente fazer a prescrição, a gente faz uso combinado. Eu gosto muito disso, de usar um produto que tem mais CBD, usando um outro que tem mais THC e com isso eu consigo um valor melhor para o paciente, um custo-benefício melhor, né? Então, nós temos o THC que é esse vilão coitado, considerado o vilão da droga. Eu digo coitado por quê? Porque ele tem propriedades maravilhosas no tratamento. E quando a gente fala de tratamento de dor crônica, ele é o nosso grande aliado. O canabidiol tem suas funções? Tem, mas a gente evita tratar dor crônica com um óleo que seja sem THC. por mais que tenha restrições se a gente tratar com pacientes que a gente tenha medo de colocar um THC em dose mais alta, a gente opta por produtos na dor crônica que tenham THC mesmo que seja numa concentração baixinha. O THC também é super importante para a gente tratar insônia. Ele pode até ter um efeito de relaxamento muscular, por mais que ele seja que tenha essa imagem de que ele acelera a pessoa, ele causa relaxamento muscular, ele tem efeito anti-inflamatório. Então também é uma substância muito importante na nossa prescrição. Só que tem que ser prescrita com cuidado em algumas situações. A gente vai evitar concentrações altas em pacientes com menos de 25 anos porque são pacientes que ainda estão na sua fase de maturação do sistema nervoso central aumentando o risco de surtos psicóticos. A gente não vai prescrever para pacientes que já teve experiências ruins com a maconha fumada. Por exemplo, um paciente que fez surtos psicóticos de fato com o uso da maconha, além da gente ter que ter um cuidado obviamente de forma geral em usar cannabis para esse paciente, eu acho que seria o último do último caso, a gente vai usar uma droga sem THC. Então a gente sempre tem que considerar qual é a história prévia do paciente em contato com a planta e se for um paciente muito idosinho, idealmente a gente pode começar um tratamento sem THC ou com uma dose muito baixinha de THC. Então existem algumas situações que a gente tem mais cuidado. E o canabidiol já é a parte mais segura dos fitocannabinoides. Ele é o fitocannabinoide mais presente na cannabis sativa, ele compõe 40% da planta, então ele também é mais fácil de ser extraído, de ter uma maior concentração nos olhos e ele não tem efeito psicoativo. E tem uma ação muito interessante que quando a gente prescreve alguma medicação que tem tanto o canabidiol quanto o THC, o canabidiol ele tem um efeito, um potencial de minimizar o efeito psicótico do THC. Então mais um motivo para a gente associar fitocannabinoides. É como a gente a gente tem tanto essa função de que quando a gente prescreve uma droga que tem todos os fitocannabinoides, uma coisa minimiza o efeito colateral de outra e temos um outro efeito que a gente chama de efeito enturrage que é quando um fitocannabinoide é sinérgico ao outro, ou seja, ele aumenta a ação determinada daquele outro fitocannabinoide. Então quando a gente junta CBD com THC, além da gente ter essa minimização de efeito colateral do THC, a gente também tem um efeito sinérgico, ou seja, uma melhoria no controle de dor, porque eles juntos funcionam melhor do que separados. Excelente. Ótima explicação, doutora. Ficou claríssimo agora. Muito bom. Doutora, vamos entrar na parte de indicações. Onde é que funciona de fato? A senhora já nos disse que em certos tipos de epilepsia, principalmente infantis, que não respondem à medicação convencional, eu imagino que sejam epilepsias até mais raras, pode se utilizar e funciona muito bem. É o caso aquele do casal que conseguiu importar por liminar judicial ou plantar em casa, enfim, e parece que resolveu em grande parte o problema do filhinho, ou filhinha, não sei. Mas nós temos também outras indicações. Nós temos uma pergunta até aqui, só para não deixarmos passar, doutora, que é sobre a Sônia, olha aqui o que ela disse, ela pergunta se serve para a miastenia grave, já que nós estamos na parte de neurologia e não é o nosso assunto de hoje, a doutora já deixou bem claro desde o início, nosso assunto é dores osteomusculares principalmente, nós já vamos entrar nisso aí. Mas doutora, tem alguma indicação que a senhora conheça em miastenia grave? Existem algumas síndromes neurológicas que temos estudos bem robustos, tá? Se a gente for falar assim, quais são as principais indicações atualmente? As principais e as mais respaldadas por estudos científicos são as crises convulsivas refratárias e aí entram principalmente essas síndromes raras da infância que são em geral genéticas. Temos em dor neuropática que é o principal tipo de dor que tem estudos mais robustos que é uma dor do nervo uma dor neurológica então aquele paciente que tem uma neuropatia diabética tem uma uma neuropatia periférica por causa de alguma sequela de medicamento depois do zóster depois do cobreiro depois do zóster no herpes zóster fica com uma dor crônica paciente que tem uma radiculopatia uma hérnia que comprimiu e deixou uma sequela um pós cirúrgico enfim dor neuropática tem uma excelente indicação temos também na espasticidade da esclerose múltipla e o que seria isso a esclerose múltipla é uma doença neurológica que pode dar sequelas em que o paciente tem sequelas às vezes motora dependendo do local do sistema nervoso central em que a doença acontece e ele fica com uma rigidez muito grande e essa rigidez também causa dor então para melhorar essa rigidez o paciente ter uma melhor mobilidade com isso também diminui dor a espasticidade e a dor crônica da esclerose múltipla também tem um respaldo científico bem bacana doutora falando de rigidez eu não posso deixar de perguntar sobre Parkinson que se caracteriza por rigidez sim também está sendo muito utilizado aí a gente já entra em vamos lá em indicações não tão respaldadas tá essas que eu falei são as principais que a gente tem mais estudos que são mais congruentes são menos controversos Parkinson está sendo muito utilizado tanto para rigidez quanto até para melhora comportamental quanto para demência relacionada ao Parkinson porque atualmente a gente está utilizando para diversos tipos de perda cognitiva os geriatras também estão aplicando isso então a gente vê melhora comportamental do idoso diminuição de agressividade melhoria do padrão de sono que quando a gente tem quadro de demência muda muito o ciclo sono-vigília na miastenia com certeza também mas assim o que eu gosto de lembrar gente de todas as indicações 100% das indicações nunca vai ser a droga de escolha nunca ela nunca vai ser o primeiro medicamento que o médico vai te prescrever se ele fizer isso está errado se você nunca fez nenhum tratamento convencional que a gente tenha estudos duplo-cegos randomizados ou seja aquele estudo científico que é o considerado melhor dos modelos por que que a gente vai deixar de usar essa medicação pra usar uma que a gente está começando a conhecer agora não tem sentido tá então a cannabis medicinal ela entra como mais um recurso no tratamento de doenças que não estão bem controladas com o tratamento convencional né então hoje ainda não é o tratamento de primeira linha a gente não vai pegar uma criança com crise convulsiva a primeira coisa que a gente vai prescrever é CBD tá errado né a gente não vai pegar um paciente com fibromialgia e aí eu vou polemizar a gente não vai pegar um paciente com fibromialgia e a primeira medicação vai ser a cannabis né hoje eu tenho pacientes que chegam no consultório e falam doutor eu vim porque eu quero uma prestação de cannabis eu falei bom mas não é bem assim que funciona né vamos lá vamos rever seu diagnóstico vamos confirmar o diagnóstico e vamos ver o que você já usou de medicamento porque às vezes a gente deixou de usar o principal tratamento para aquela doença e o paciente vai lá toma uma dose baixa daquilo e fica ótimo porque que eu vou arriscar uma coisa que eu ainda não tenho nem grandes estudos de eficácia e não tenho os estudos também perfeitos de segurança né é aquela questão de não doutora quero deixar claro que não é a doutora Marcela que não tem a medicina como um todo no mundo inteiro não tem certo exatamente e não é nem uma questão do Brasil não ter porque hoje a gente tem acesso aos estudos do mundo inteiro né então é uma questão da gente não ter acesso ainda não deu tempo não não tivemos os estudos perfeitos ainda né e é enfim é uma questão de que todo medicamento novo leva-se tempo para a comprovação de eficácia e mais tempo ainda para a comprovação de segurança e existe uma grande dificuldade no na padronização assim quais são as maiores dificuldades desses estudos hoje em dia aqui no Brasil por exemplo a gente tem muita dificuldade de comitê de ética porque já somos um país com uma um comitê de ética muito mais peculiar do que o resto do mundo em que muita coisa que é feita de pesquisa fora do Brasil no Brasil não seria permitido então temos a dificuldade de acesso a medicação eu já não consigo fazer um estudo num hospital público porque o paciente do hospital público ele não vai ter condições financeiras para comprar a medicação e a gente também não vai ter uma empresa que vá doar o remédio a nível assim é difícil isso pode acontecer pode acontecer mas é muito difícil a gente tem alguns estudos brasileiros saindo temos mas ainda são estudos pequenos com uma quantidade de pacientes muito baixa e com isso a gente sabe que acaba tendo muita interferência das características do paciente outra coisa quando a gente fala de dor a gente está tratando um sintoma muito subjetivo então o nosso critério de análise num estudo é o que o paciente diz pra gente são scores de classificações de classificações analógicas de dor classificações numéricas de dor de 0 a 10 quanto que sua dor está isso é muito difícil porque entra um componente muito subjetivo se esse paciente tem depressão ansiedade tudo isso vai entrar na classificação dele de dor porque ele vai sentir dor de forma diferente então tudo isso dificulta muito a padronização dos estudos são alguns dos milhões de entraves que a gente tem pra esses estudos deslancharem e chegarem mais rápido à comunidade científica doutora nós temos assim uma um número muito grande de propaganda sendo feito aqui na televisão outdoors nas estradas compre sua cannabis se fala é não é verdade tem os baldes aqui é só sair na rua e de carro tem propaganda por tudo é legalizado pode se comprar no supermercado eu lhe falei aqui na Califórnia não é em todos os Estados Unidos tem estados que não permitem ainda não legalizaram talvez venham a fazer isso não sei mas eu queria lhe dizer que nessas circunstâncias como é que as coisas se comportam para o paciente no Brasil ele não vê isso ele não tem esse alcance de receber essa barragem de informações mas talvez a mídia social já esteja funcionando dessa mesma forma e onde é que eu queria chegar é o seguinte quanto de efeito placebo existe nessas nessas formulações e quanto é efeito real farmacológico tem como saber isso pelas pesquisas doutora? Exatamente Carlos as pesquisas de eficácia elas são justamente para a gente avaliar se a medicação é superior ao placebo porque a gente sabe que existe tanto efeito placebo quanto efeito nocebo que é o paciente achar que aquilo vai funcionar a qualquer custo e ele melhorar simplesmente porque ele acreditou independente do que ele está recebendo se é uma balinha de açúcar ou se é um comprimido e o efeito nocebo também do paciente achar que aquilo é prejudicial e ter efeitos colaterais porque criou uma mentalidade de que aquilo vai causar aqui no Brasil nós não temos essa massificação de mídia de propaganda os pacientes hoje eles buscam muito por conta própria essas informações então o que eu acho extremamente interessante que eu já observei é que os pacientes eles não sabem tem uma série de psicotrópicos que você pode por exemplo sugerir para o tratamento da Dordê então chega uma paciente com fibromialgia que ainda não fez muito tratamento e você fala assim mas você já ouviu falar de duloxetina a senhora já tomou pregabalina já tomou velafaxina e a pessoa não, nunca ouvi mas ela vem cheia de informações sobre o uso da canapes ou seja ela já ouviu falar ela já conheceu alguém que disse que alguém usou ou que já está usando e ela vai atrás de informações e chega muito munida de informações isso por um lado eu acho excelente porque o paciente chega até sabendo o que é THC o que é CBD e eu acho isso incrível porque até eu quando comecei a prescrever eu não tinha a menor ideia do que isso era e o paciente já sabia tudo já estava dando aula no consultório para a gente então eu cheguei e falei gente se eu não aprender esse negócio eu vou ficar para trás daqui a dois anos o paciente não vem mais no meu consultório porque esse negócio vai andar rápido então eu fui correr atrás disso e comecei a aprender e a gostar então eu acho que a informação está na internet hoje para o brasileiro tá começam a ter algumas notícias em jornal isso esse ano teve uma coisa que foi muito interessante agora eu não estou com a certeza se foi início o ano passa tão rápido eu não tenho certeza se foi início esse ano se foi final do ano passado que o CFM me lançou uma resolução assim horrorosa ele veio e reafirmou tudo que ele colocou na resolução de 2014 de quase 10 anos atrás Conselho Federal de Medicina ele pegou o nosso conselho e disse que o médico não podia prescrever se não fosse para aquelas finalidades que estavam liberadas em 2014 crise convulsiva refratária em crianças plasticidade da esclerose todo mundo viu aquilo e aí saiu uma corrida com os jurídicos de todos os médicos e organizações e associações um desespero porque a gente mesmo não sabia o que fazer eu falei meu Deus será que eu continuo divulgando no meu Instagram que existe esse tratamento será que eu continuo prescrevendo para novos pacientes o que eu vou fazer com os meus que já estão usando eu não posso interromper um tratamento que está dando certo e dizer para o paciente se vira eu não vou mais prescrever então isso tudo gerou uma angústia muito grande mas que foi um tiro no pé porque todo mundo se mexeu tanto no país que pouquíssimos dias depois a resolução caiu e foi para a análise pública e aí saiu no globo e aí foi uma enxurrada foi uma enxurrada e foi mais marketing marketing no sentido de mais conhecimento não é marketing a palavra é das pessoas saberem que o negócio existe que o negócio está acontecendo e começarem a querer entender mais daquilo então hoje o nosso conhecimento é online isso chega mas isso chega a trazer então um efeito placebo maior inclusive nos estudos ou como é que a senhora vê isso? é eu não sei te dizer se traz um efeito placebo maior do que outras medicações eu tenho a impressão que sim eu tenho a impressão que sim porque o paciente deposita muita esperança naquele tratamento e eu acho que a nossa cabeça rege tudo né eu acho não isso já está totalmente comprovado então quando a gente fala de sintomas que são extremamente subjetivos que são relacionados às questões emocionais se a gente tem uma dor crônica e o paciente se estressa a dor crônica vai piorar se ele passa por um trauma emocional um falecimento familiar uma separação enfim a dor vai piorar ele podia estar controlado há anos a dor vai piorar e aí a gente junta uma expectativa uma esperança de que aquela droga é a droga salvadora ele pode ter um efeito placebo muito grande e aí a primeira coisa que a gente vê Carlos nas recomendações de tratamento de dor existem alguns vamos botar assim algumas diretrizes que se propõem a direcionar a ajudar o médico em qual dosagem como fazer a prescrição óbvio que isso ainda é baseado muito em experiência do especialista que não é a forma ideal de criar uma diretriz mas uma das primeiras coisas que está lá é eduque o seu paciente a respeito do que você está prescrevendo então assim eu perco um tempão da minha consulta explicando tudo isso que a gente está falando aqui na live claro como é o acesso o que significa prescrever um óleo do Brasil o que significa trazer um óleo importado por que eu escolho determinadas marcas então e porque também não quero que tenha nenhum entendimento de que existe um um conflito de interesse porque eu estou querendo essa marca já que tem não, doutora a senhora tomando o seu tempo para explicar isso aos pacientes só está ganhando o seu tempo e conquistando o paciente e aumentando a adesão e aumentando o efeito também inclusive placebo exato eu que eu atirasse as palavras na minha boca independente de ser feito placebo ou farmacológico o que se quer é melhorar a vida do paciente perfeito então eu eu tenho essa prática de educar de explicar muito bem mas e uma das coisas que dizem lá é defina metas por que? o que eu sempre falo para o paciente não vamos achar que a gente está prescrevendo a salvação da lavoura porque pode não ser pode ser que para você não funcione do mesmo jeito que às vezes a gente prescreveu uma duloxetina para o paciente A e ele respondeu brilhantemente para o paciente B a gente chegou em doses altíssimas e ele não respondeu por que? porque ele é um paciente não respondedor daquela droga ele tem uma metabolização específica que não responde ou ele faz efeitos colaterais que inviabilizam a aumentar a dose então eu sempre explico isso para o paciente a gente está prescrevendo um tratamento um medicamento também gosto de explicar que assim não é porque é planta é natural que você pode virar o frasquinho e tomar alavante não é assim eu tenho até eu tenho esse hábito de às vezes prescrever a jujubinha a goma porque a gente tem umas gomas que chegam aqui no Brasil com preço muito bom com uma concentração maior de THC e eu comecei a tentar isso e vi que funcionava e que eu conseguia um custo-benefício bacana para o meu paciente fazendo uma associação mas eu tenho pavor do paciente achar que ele pode comer igual jujuba porque passa uma sensação de que eu estou prescrevendo uma coisa que é brincadeirinha que não é séria e doutora dali a pouco as crianças descobrem em casa imagina meu Deus aprendem a abrir o frasco e vão comer jujuba marinha de goma aí não dá aí não dá doutora a pergunta aqui da Fátima como é que se consegue pelo SUS não se consegue tá assim recentemente São Paulo autorizou eles conseguiram uma resolução que vai permitir o acesso no SUS eu não sei como isso se isso já está em prática em São Paulo se isso já está funcionando como que está sendo esse acesso a qual tipo de óleo eu não sei como isso ainda está acontecendo isso é uma coisa muito recente o que a gente consegue atualmente algumas judicializações do mesmo jeito que tem pacientes que conseguem judicialização contra o plano de saúde para reembolso ou para pagamento só que isso não é 100% a gente vai conseguir a gente vai entrar é essa aqui a receita de bolo e você vai conseguir de graça do governo não é bem assim o governo do mesmo jeito que tem pessoas conseguindo liminares para plantio caseiro enfim existem situações e situações e aí precisaria de uma assessoria jurídica para ver se se enquadra em alguma situação do tipo mas assim do SUS fornecer um proton não existe não existe um PCDT uma legislação que permite que eu prescreva tal cannabis em tal 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 CID isso não existe ainda doutora só fazendo um paralelo nos agentes biológicos que são carésimos nós às vezes temos que nos valer da justiça nem que seja o Ministério Público justiça gratuita para conseguir para uma artrite um lúpus uma esclerodermia pessoas que não têm condições existe essa possibilidade a senhora já chegou a usar essa essa alternativa para prescrever cannabinoide para algum paciente seu eu nunca fiz tá eu não eu trabalho no SUS mas eu não vi ainda esse espaço na prescrição via judicialização contra o governo eu Marcela tá mas também tem a questão dos tipos de ambulatório que eu faço no SUS enfim mas eu não tenho nenhum paciente com judicialização contra o governo que existe existe tá só que aí não é só uma questão de custo né eu acho que aí envolve toda que aí vão levar em consideração o que que tá na resolução do CFM vai entrar tudo né porque aí quando entra a justiça né entra tudo que a gente tem de de evidência legislativa se o advogado está acostumado a lidar com o direito do consumidor por exemplo ou se é só um advogado generalista já muda tudo né depende do juiz eu só lhe perguntei porque no Brasil isso existe aqui nos Estados Unidos praticamente não se faz isso é muito raro é isso é uma prática comum aqui né porque a gente tem muita medicação que já tá em diretrizes internacionais inclusive nas nacionais e o paciente não tem acesso e aí tem que judicializar exatamente doutora vamos pegar algumas doenças eu quero lhe perguntar eu vou utilizar aqui um comentário do pessoal que está nos assistindo desde o Facebook existe alívio de dores de artrite vamos dizer artrite da psoríase artrite da artrite reumatoide diminui a inflamação doutora então parece que sim tá ah mas a gente tem estudos não não temos estudos os estudos que a gente tem hoje para doenças articulares seja artrose artrite artrite psoriásica são estudos ainda in vitro ou seja são estudos de pesquisa básica e pouquíssimos estudos em humanos estudos de vida real os estudos que a gente tem em camundongos ratos eles mostram em relação ao nosso sistema endocannabinoide que a concentração desses endocannabinoides que são as substâncias semelhantes aos fitocannabinoides que a gente produz e os receptores deles tem uma concentração diferente na articulação dos pacientes que tem artrite ou que tem artrose e isso faz a gente acreditar que o uso dos fitocannabinoides tem um futuro aí nesse tratamento com efeito anti-inflamatório porque também efeito anti-inflamatório porque a gente sabe através desses estudos de pesquisa básica quando eu falo pesquisa básica é pesquisa de bancada lá dentro do laboratório não é com paciente que com o uso do CBD a gente consegue reduzir a secreção de um monte de interleucinas e citocinas inflamatórias e por isso que a gente diz que os fitocannabinoides eles tem um potencial anti-inflamatório hoje qual a nossa realidade a gente sabe na prática e olhando também o pouco estudo que tem em humanos que existe uma melhoria no padrão de dor desses pacientes com artrite a gente não tem certeza absoluta que de fato eles caem índices de atividade de doença que diminuem marcadores de inflamação isso não tem estudos desse tipo tá e os estudos que temos em humanos também são com uma quantidade de pacientes muito pequenas então a gente cai naquela história de falta de estudos de eficácia e mais ainda falta de estudos de segurança quando a gente fala de paciente com artrite com doença autoimune a gente tem que ter um cuidado extra por quê? porque existe um tratamento padrão existe um tratamento que funciona existe um tratamento que faz o paciente controlar a doença e não deformar não perder função daqui a 10, 20 anos e é esse tratamento que tem que ser feito né existem diversas opções hoje em dia a gente não tem mais um, dois tipos de tratamento a gente tem milhões aí de oportunidades de associações milhões é muito mas temos já mais de 10 algumas dezenas algumas dezenas né se a gente for ainda pra fora do Brasil até mais então esse é o tratamento padrão em qual cenário que a gente está prescrevendo a cannabis em pacientes que a gente vê que a doença está bem controlada ou seja a gente tem um controle inflamatório mas o paciente segue com dor segue com dor porque às vezes tem uma sensibilização central de tanto ter tido dor a vida inteira ele é um paciente que é mais se torna digamos assim mais sensível a ter dor ou é um paciente que além da artrite memória da dor além da artrite ele tem fibromialgia e aí com isso ele já vai ter insônia ele vai ter as comorbidades da dor insônia depressão ansiedade e por aí vai então nesses pacientes acaba sendo extremamente benéfica a prescrição da cannabis só que a gente tem ainda um outro fator a ser avaliado qual medicação esse paciente está usando é alguma medicação que usar a cannabis vai prejudicar meu tratamento da artrite porque aí não tem sentido existe hoje uma evidência de que a cannabis ela pode diminuir o efeito dos anti-jaques que são uma classe de remédios que a gente usa no tratamento da artrite e agora está entrando no tratamento das espondilas também então eu não vejo sentido se é um paciente que está com a doença bem controlada usando o anti-jaque eu não vou fazer uma droga que vai diminuir o efeito do tratamento convencional ou então a gente sabe que a cannabis ela é metabolizada no fígado o paciente está usando muito remédio que sobrecarrega o fígado será que eu coloco mais um remédio mais uma medicação então o paciente com autoimunidade ele já vem com um combo que é dele e que a gente vai individualizar aquele tratamento está muito claro quer dizer que doutor aqui no canal muita gente coloca assim embaixo de vídeos que ficam gravados inclusive o nosso vai ficar gravado aqui é claro ah mas eu queria fazer um tratamento natural vamos dizer que cannabis entre nesse conceito de natural tudo é meio natural na vida mas eu posso parar os remédios da artrite e ficar só com cada midiol não a senhora foi bem claro não pode então é um tipo de opção que o médico pode lançar mão se existe ainda algum sintoma principalmente de dor a ser aderido a ser adicionado ao que ele já vem do mando de medicação seja um biológico imunossupressor imunomodulador talvez até um outro analgésico assim eu entendi só para deixar claro para o pessoal que não se pode fazer assim um bloco de medicina tradicional e um modo de medicina natural dita assim correto? e aí tem uma coisa muito interessante é exatamente isso Carlos não é um tratamento que vem para substituir outro hoje a canábis é sabidamente um tratamento de não de primeira linha para todas as suas indicações e é um tratamento adjuvante ou seja ele é um tratamento para ser feito junto com o tratamento convencional óbvio que se eu pego um paciente que está usando uma série de psicotrópicos remédio para dormir remédio para acordar remédio para ficar de olho aberto remédio para fechar o olho se ele está com um combo de psicotrópicos e eu consigo colocar a canábis e reduzir esses psicotrópicos excelente esse é o objetivo né porque eu quero que ele esteja com menos efeito colateral das associações de medicações ou de dose alta de algumas medicações e com a canábis a gente consegue titular muito bem essa dose para conseguir ali aquela dosagem certinha que para aquele paciente ele vai ter benefícios ideais do que a gente está querendo e o mínimo de efeitos colaterais porque a gente titula muito devagarinho né como é gotinha é ml a gente consegue meio que fazer uma dose personalizada né então se eu conseguir reduzir esses remédios que estão causando efeitos colaterais no paciente excelente não é à toa que a canábis está sendo usada por exemplo também para a diminuição do uso de opióides é um dos tratamentos né pacientes que tem dependência e uso excessivo de opióide que vamos lembrar os opióides vieram de um tratamento natural vieram do ópio e nem por isso é legal a gente vamos usar ópio porque eu quero um tratamento natural então como o ópio a canábis a gente tem uma série de medicamentos que vieram de plantas né então ser natural não é igual a não ter efeito colateral e a ser indicado para todo mundo e a ser mil maravilhas né muito bem colocado doutora a Janice pergunta se pode ser usado na esclerose sistêmica eu não prescrevo tá os estudos para a esclerose sistêmica para lupus são quase nenhum é uma coisa assim anedótica são estudos in vitro parece que a canábis diminui a fibrose é um parece do parece do parece porque no sentido assim o que ela causa faz sentido se a gente usar em tal doença é mas isso nunca foi testado então se for um paciente com esclerose sistêmica grave talvez eu fique um pouco receosa assim não vai ser de longe uma possibilidade terapêutica para mim porque tem doenças que eu tenho um pouco mais de cuidado porque são doenças mais agressivas e aí óbvio que depende do grau que aquele paciente é acometido a gente tem esclerose sistêmica tranquilas a esclerose sistêmica mais graves e aí a gente tem que botar tudo isso na balança e as mais graves significa maior acometimento sistêmico de órgãos internos e não é por aí que nós vamos tratar e tem outros remédios muito eficazes inclusive agora vamos chegar naquele tema que talvez seja o mais que tenha mais indicação pelo menos hoje em dia que é o que a Rosinha pergunta e a fibromialgia doutora e eu já aproveito e já coloco aqui a síndrome de fadiga crônica também é bom a fibromialgia ela é de fato hoje eu acho que é o maior espaço dentro da prática do reumatologista para o uso da cannabis medicinal e a maior parte dos pacientes que eu tenho hoje usando cannabis são no contexto de fibro é por quê primeiro porque já é uma área que a gente está tendo bastante estudo tá cada vez mais está surgindo coisa segundo que é uma doença que traz um combo né o paciente ele não tem só dor ele é um paciente que tem as comorbidades da dor ele é um paciente com transtorno emocional seja ansiedade depressão bipolaridade por aí vai transtornos de humor é um paciente que em geral tem um sono não reparador tem outros tipos de dor crônica nociplástica como a enxaqueca é como um intestino disfuncional uma síndrome do intestino irritável é que vai alternar constipação com diarreia enfim o paciente tem muitas coisas e o interessante é que a gente está falando de uma medicação que atua em tudo isso né então é que nem às vezes eu falo com o paciente ó eu estou prescrevendo um antidepressivo às vezes eu tenho que explicar mas não é porque eu acho que a senhora está depressiva é porque o antidepressivo ele serve para modular dor ele surgiu como antidepressivo e depois foi descoberto que ele tinha propriedades de modulação de dor no sistema nervoso central é só que aí o paciente volta né melhor da dor e chega o familiar e fala assim doutora prescreve de novo esse remédio nossa senhora ela está ótima está ótima melhorou o humor em casa voltou a brincar eu não prescrevi com aquele objetivo principal e consegui um efeito outro né então acaba que a cannabis traz esse benefício para a gente a gente consegue tratar as comorbidades da dor e e a primeira coisa que eu vejo na minha prática e que os estudos mostram também no paciente com fibromialgia é que uma das primeiras coisas que eles melhoram é o padrão de sono eles melhoram qualidade do sono logo com doses iniciais outra coisa que a gente observa muito nos estudos é a melhora da fadiga muitos pacientes vários estudos mostram que porque para a gente fazer estudos em fibro a gente utiliza alguns scores de uns scores de impacto da doença na vida do paciente e aí a gente avalia várias coisas capacidade de trabalho fadiga qualidade do sono dor enfim e os estudos mostram que teve melhora em fadiga em qualidade de sono em dor é o que mais e capacidade laborativa também agora ah mas tem estudo que não mostrou isso tem por quê? porque tem estudos que tem um N um número de 15 pacientes a gente não consegue avaliar nada em 15 pacientes se a gente pega uma doença que nem fibromialgia que é extremamente prevalente no mundo e a gente analisa um grupinho de 15 pacientes isso não tem valor é diferente de eu pegar e avaliar 15 pacientes com uma síndrome rara neurológica que faz crise convulsiva não e a síndrome fibromialgica como o nome diz síndrome tem muitos sintomas diferentes eu tenho vários pacientes cujo problema maior é o sono se eu melhoro o sono eles já melhoram todo o resto eu tenho gente que mais é fadiga e eu tenho gente que mais é o quadro emocional que está prejudicando com psicossomatização então são subgrupos e de fato cada um pode responder diferente eu imagino não é doutor? exatamente e isso é muito interessante a gente já faz isso como na prática do reumatologista a gente já faz isso na hora que a gente escolhe até o psicotrópico que a gente vai usar se o paciente precisa dormir melhor eu vou escolher um psicotrópico que modula dor e que induz sono mas isso na cannabis também é uma prática porque não existe um remédio ah eu vou prescrever cannabis não a gente tem uma gama extensa quanto que eu quero de cannabidiol quanto que eu quero de THC eu quero botar cannabinol eu quero botar cannabigerol que são outros fitoterápicos que estão também começando a ter mais estudos em dor em sono e aí eu vou ver qual o espectro daquele paciente o que aquele paciente tem de mais importante para eu melhorar e a questão da síndrome fibromiálgica e da dor crônica é que é uma bola de neve eu sempre falo para o meu paciente a principal função do remédio nesse tratamento é te tirar do ciclo vicioso de dor causa estresse estresse tira sono sono não dormido causa dor e a gente fica aumentando a bola de neve então a ideia é entrar no medicamento bloquear o ciclo vicioso para que o paciente volte a ter uma vida com qualidade para que ele consiga dormir melhor dormindo melhor ele se sente menos cansado fica mais produtivo consegue fazer uma atividade física enfim e a vida vai andando para frente e é a mesma coisa com a cannabis doutora uma observação que eu tenho em vários dos pacientes com problema de sono quando essa é uma das características dos meus pacientes com fibromialgia é que eles não sonham eu pergunto para eles como é que estão assistindo os sonhos ah doutor eu não sonho como é que o senhor sabe aí a gente acaba prescrevendo tradicionalmente uma amitriptilina que se chama do ponto de vista farmacológico um derivado tricíclico que é um antidepressivo na bula e a gente tem que explicar que uma subdose terapêutica não para depressão como muito bem chamasse a atenção vai fazer essa mágica uma dose de um terço às vezes do usual para adultos eu queria lhe perguntar se assim como a amitriptilina como esse tipo de medicamento age na fase 4 do sono que é a fase quando a gente sonha os derivados de cannabidiol ou da cannabis também funcionam nessa fase específica e se a senhora tem essa observação na sua prática sobre sonhar desses pacientes é bacana Carlos essa observação porque eu não vejo tantos médicos perguntando isso e talvez por eu ter feito a formação em dor eu via que nos ambulatórios da USP sempre perguntavam assim era uma anamnese mas sonha com qual frequência e são sonhos muito vívidos são sonhos são pesadelos são pesadelos porque isso tudo é um reflexo da qualidade do sono do paciente tem paciente que sonha a noite inteira com uma coisa muito agitada acorda morto acorda cansado como se tivesse trabalhado a noite inteira então a gente está tendo uma qualidade ruim daquele sono e brigando com a esposa ou cônjuge porque ficou chutando durante a noite pois é e às vezes até faz mesmo muito exercício físico com o sono e não consegue relaxar então sim eu pergunto na minha prática eu levo muito em consideração paciente que não está sonhando junto com essa queixa de sono não reparador eu acho que é uma relação direta a cannabis melhora sim mas a gente tem que tomar cuidado porque se o paciente começar a sonhar demais também talvez aquela medicação que a gente escolheu para o paciente esteja com efeito psicoativo além do que ele pode tolerar porque isso também pode acontecer o paciente pode passar a ter um sono agitado ficar mais irritado mais ansioso porque o THC ele tem essa propriedade então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está prescrevendo para quem então olha só não deu certo vamos tentar um óleo sem THC e ver se a gente atinge o nosso objetivo sem esse efeito colateral a gente tem que lembrar que pode acontecer as duas coisas cada paciente é um paciente nós temos que fazer medicina personalizada em especial nesse ramo o que é muito importante pena que a gente não consiga fazer em todas as áreas ainda mas nós vamos chegar lá essa pergunta da Raquel eu vou ter que pegar doutora como é feita a compra do CBD aqui nos Estados Unidos bom Raquel eu já disse que no supermercado tem várias lojas que vendem produtos medicinais farmácias assim que a gente compra remédio mesmo só com receita e como a doutora nos ensinou quando precisa de fato uma dosagem mais específica para o paciente conforme o que tem digamos uma criança com convulsões isso não se compra livremente o neuropediata provavelmente vai dar uma receita vai dizer a concentração e aquilo é preparado especificamente então não é assim uma coisa completamente liberada mas os preços já foram muito mais altos caíram bastante eu não não sei dizer exatamente valores aqui para dar exemplo a vocês mas imagine assim desde linhas de produto de beleza até produtos realmente medicinais está disponível em geral sobre o balcão OTC como se diz aqui se compra sem receita são subdoses terapêuticas é que nem por exemplo o ibuprofeno o motrin que no Brasil tem 600mg aqui também tem quando a gente compra sem receita é 200mg é um terço da dose por comprimido então isso é sobre o balcão que a gente pode comprar sem problema Tilenol por exemplo aí tem de 500mg aí não é problema maior é um analgésico mais seguro que se tem conhecimento maior a Maria de Lourdes doutora diz que a filha tem esclerose múltipla ela quer saber como faz para conseguir o medicamento dela a senhora já falou mas a senhora pode nos dizer as duas maneiras rapidamente como é que ela consegue é a primeira coisa é uma consulta com um médico como a esclerose múltipla eu aconselho que seja um neurologista com a prática de prescrição de cannabis para ele avaliar se tem indicação de fazer tendo indicação ele prescrevendo existe o caminho vai ser uma decisão do médico se ele acha que vale prescrever um óleo nacional em que basta receita um pequeno laudo com indicação para os óleos nacionais algumas associações pedem um pequeno laudo o paciente se associa faz a compra paga anuidade e recebe o produto em casa ou se for um produto importado a gente coloca o paciente em contato direto com a própria marca daquela indústria que a gente está prescrevendo ou então com algum e-commerce que prescreva aquele produto faz a liberação da Anvisa no site do Gov isso assim as indústrias todas orientam é muito simples é muito intuitivo e todas as indústrias as melhores ou então esses e-commerce eles têm um suporte ao paciente eles mandam vídeos tutoriais eles ensinam eles fazem junto com o paciente no telefone tem um suporte bem bacana para facilitar e a importação é isso faz a compra essa compra vai ser conversão em dólar você vai pagar um frete também e chega na sua casa doutora cá entre nós ninguém mais está nos ouvindo agora eu vou lhe perguntar uma coisa assim só para nós é muito complicado conseguir esse remédio vamos comprar o baseado ali na esquina doutora que vende no rio em tudo que é lugar que eu sei e vamos ali ficar no cantinho vai melhorar nossa dor é só fumar um pouquinho e pronto é verdade isso doutora? eu não vou dizer que não é tá a primeira coisa porque assim tem paciente que já chega com essa experiência né Carlos doutora eu tenho um paciente que falou eu fui passar um fim de semana com colegas numa viagem e aí de bobeira de onda resolvi fumar um baseado eu nem acreditei eu passei três dias sem dor eu nunca achei que eu fosse chegar que algum dia eu não fosse sentir dor né e é um paciente com artrite psoriásica esse meu paciente e que tá bem tratado tava bem tratado tá tava com a doença controlada mas com uma doença tem uma doença grave refratária e tava bem controlada e eu falei assim olha é porque existe efeito analgésico de fato a gente pode considerar isso a gente pode considerar essa sua sua boa resposta esse seu contato prévio positivo com a médica com a droga fumada para a gente prescrever isso de forma medicinal e aí eu explico porque que não é legal a pessoa usar maconha fumada né vai ser mais barata é primeiro que é ilegal pessoal eu fiz essa historinha com a doutora aqui só para introduzir o tema pessoal eu não estou fazendo apologia da maconha não exatamente assim primeiro que é ilegal segundo porque tem aquela questão da combustão do produto que causa produtos tóxicos então você aumenta se é um paciente por exemplo com asma com pneumopatias não dá né e se não for também você aumenta o risco de ter ao longo da vida terceiro que a gente não sabe o que você está fumando né porque pode ter um monte de coisa tóxica ali e não existe controle sobre isso né o quanto o quanto de fato ali dentro do que você comprou é cannabis a gente não sabe e quarto que é essa não esse não controle das substâncias que estão sendo usadas e da concentração altíssima de THC com risco de surto psicótico de aumento de ansiedade aí pode ser uma você está querendo um objetivo e você consegue exatamente o inverso então não é tão simples assim ótimo perfeito doutora agora eu gostaria que a senhora então além de nos dizer esses problemas nos diga quais são os efeitos colaterais que podem surgir com o uso da cannabis medicinal né na cannabis medicinal a gente tem como eu disse né quando a gente vai usar o THC existe o risco psicotrópico né de surto de alucinação ideação suicida é aumento de ansiedade é existe apesar de ser usado também apesar de ela ser usada para tratamento de náusea induzida por quimioterapia existem pacientes que fazem náusea intolerância gastrointestinal sempre vai existir existe o risco de diarreia principalmente quando a gente prescreve na forma de óleo porque é um óleo então às vezes eles são feitos na base de óleo de coco de azeite e outros tipos de óleos de cadeia longa que aumentam a saída de gordura nas fezes então pode dar diarreia algumas questões cardiológicas que fazem com que a gente tenha cuidado na prescrição dos pacientes que tem cardiopatias que é o o aumento da frequência cardíaca pode causar uma ataque cardíaco pode causar falta de ar pode causar disfunção arritmia com disfunção cardíaca então em pacientes com doença coronariana já infartados a ideia é não prescrição seria uma contraindicação mais absoluta outra contraindicação absoluta também são gestantes e mulheres que estejam amamentando porque não existe o menor estudo de segurança e parece que existe um efeito maléfico para o feto e uma outra contraindicação relativa são pacientes que tenham doença hepática porque é uma medicação que é metabolizada no fígado então a gente toma um certo cuidado talvez sendo necessário um ajuste de dose para esses pacientes e um acompanhamento mais próximo uma hepatite uma cirrose algo assim exatamente parece que não existe uma progressão da fibrose tem alguns estudos em pacientes com hepatite C que já tem fibrose já tem cirrose parece que não progride mas a gente tem um pouco mais de cuidado como a gente tem com qualquer medicação que é metabolizada no fígado fizeram algum estudo com cirrose induzida por depósito de gordura no fígado? boa pergunta eu não sei eu vi eu vi em pacientes com hepatite C na minha revisão recente por álcool é a mais comum eu acho né é mas eu não eu assim é possível até que tenha esse tipo de estudo Carlos porque inclusive a a cannabis é usada para tratamento de algumas dependências químicas né isso isso doutora quando os meus alunos ou residentes me perguntam mas doutor como é que a gente não sabe essas coisas direitinho como é que não tem a pesquisa mostrando a evidência científica e tal eu disse olha ainda bem que não tem sorte de vocês várias teses de mestrado e doutorado para nós fazermos né doutora então é verdade temos estudos pela frente não há problema a questão é fazer achar tempo e condição financeira mas agenda vasta é exatamente mas doutora a Léa nos chama atenção para algo que nós não conversamos e eu gostaria de terminar que eu acho que é importante a Léa diz que já fez o uso e não obteve melhoras isso é comum doutora como é que funciona isso é extremamente possível tá eu não sei qual foi o contexto de tratamento que ela tentou mas as recomendações elas orientam primeira coisa em relação a essas falhas terapêuticas se o paciente não está respondendo revisite o produto que você está prescrevendo e a dosagem ou seja talvez você não esteja dando a medicação que ele precisa talvez ele não precise ele precise de mais THC ele precise de uma concentração maior de canabidiol talvez ele esteja usando um produto que não tem certificado de análise que tem uma concentração muito ruim então assim ah eu tratei com canábis e não tive melhora tá mas qual canábis essa é a primeira resposta eu sempre tento trazer essa conversa para os meus pacientes no sentido da gente não jogar a toalha na classe medicamentosa porque existem alternativas que talvez o paciente não tenha tentado agora pode ser que o paciente não responda mesmo do mesmo jeito como eu falei tem paciente que vai usar pregabalina do loxetina enfim os relaxantes musculares no caso de espasticidade e não vão responder porque não é assim não é uma medicação nenhuma medicação serve para todos e nenhuma medicação serve para tudo então um grande uma grande frase que a gente usa até de um colega meu que trabalha com canábis e que tem uma uma startup aqui no Brasil de importação é que ele fala assim gente não é uma panaceia não é não é porque a gente fala panaceia não é porque funciona para tudo não é isso ela tem algumas aplicabilidades tem muitas que talvez a gente ainda nem saiba e talvez a gente venha descobrir com o uso que algumas que a gente está usando hoje também não são tão eficientes mas não é panaceia não é porque isso virou conhecimento público que eu quero que eu vou e posso tratar tudo que vier com canábis não é o caso da Leia é claro mas eu lembro de uma situação sempre dos meus pacientes e aos alunos residentes que uma máxima na medicina é que o remédio só funciona quando a gente toma o remédio quando a gente recebe o remédio porque muita gente chega doutora de volta no consultório se o remédio não funcionou doutor como é que a senhora tomou doutor o remédio é meio caro eu tomei só metade da dose porque aí durou mais tempo né doutora ele disse bom ele não vai funcionar é que nem um anti-inflamatório vários pacientes meus me dizem assim tem que usar de 12 em 12 horas eles tomam só de manhã no café da manhã mas bom vai ter um efeito analgésico só não vai melhorar a inflamação porque a engenharia desse remédio é de 12 em 12 horas duas vezes por dia duas vezes por dia dois comprimidos por dia se não não é anti-inflamatório então só pra dar um exemplo e é uma condição que não é tão rara no consultório não sei qual é a sua experiência doutora ah é igualzinha não muda nada né a gente sempre tem é um desafio do médico né adesão medicamentosa é um desafio muito grande principalmente em remédios que tem diversas tomadas diárias tem uma posologia ruim remédios que podem dar efeito colateral no início de tratamento tem muito paciente que começa um psicotrópico pra controle de dor toma três dias e fala doutora parei parei porque me deu dor de cabeça senti enjoo e eu tento já orientar quando eu prescrevo eu falo olha não para antes de sete, dez dias só se começar a vomitar que nem um maluco aconteceu uma coisa e também assim os meus pacientes eles têm meu celular então eu sempre falo não para sem me mandar um whatsapp né porque assim a gente já eu me ponho tão acessível que não tem sentido em você mudar seu tratamento sem falar comigo porque eu tenho formas de adaptar isso né é natural que os primeiros dias existam uma adaptação à medicação que você tenha mais sonolência ou tenha mais enjoo e às vezes aquilo ali vai passar depois de uma semana de uso então isso é toda uma educação que é importante a gente dar para o paciente para não suspender e assim demonizar um remédio que pode ser muito bom para o paciente né e a gente tem essa dificuldade até às vezes o paciente não não quer falar ah eu estou usando o normal porque tem vergonha de dizer que usou menos porque sentiu mal e porque decidiu que não ia usar mais ou porque não pôde comprar né então a gente realmente o efeito a gente só pode dizer se teve ou não quando a gente faz o uso apropriado e às vezes precisa de tempo a gente sabe que para controle de dor crônica usar por 3, 5 ou 3, 5 dias uma semana a gente não tem o benefício total da medicação e a gente nunca pode começar com dose alta então a gente ainda vai ter ali a dose a ser explorada ao longo do tratamento né perfeito perfeito e muitas vezes os pacientes pensam assim não vou voltar lá naquele médico ele não acertou comigo ou porque fez mal ou porque não fez efeito ainda né doutor então eles acabam pulando de médico em médico também não é o ideal né sempre fazer um bom contato um bom relacionamento muito bem chegamos no final da nossa live doutor eu gostaria de agradecer intensivamente a sua colaboração aqui seus ensinamentos maravilhosos sobre um tema que ainda é um pouco espinhoso né pelos vários motivos que nós colocamos gostaria de lhe parabenizar por ser a super doutora que é eu não consigo ainda dar meu celular para todos os meus pacientes senão eu acho que eu não vou dormir de noite de tanto que eles vão começar a me colocar em situações aí é passo por isso o e-mail o e-mail o celular ainda não doutora minha esposa vai me matar se eu der o celular para os pacientes e eu gostaria de dizer também agradecer claro a presença de todos vocês aqui as perguntas a participação sempre é sensacional que vocês estejam conosco espalhem por favor a live com a doutora Marcela porque foi sensacional aqui up to date realmente tudo no estado da arte que nós conversamos hoje e queria dizer a Raquel que ela não se preocupa em se imaginar com baseado na mão porque não é a indicação que a doutora Marcela deu aqui claramente doutora Marcela microfone aberto para sua despedida antes de me despedir Carlos só complementando em relação a Raquel eu prescrevo também com uma certa frequência para pacientes idosos e que tem artritis muito difusas e sentem dor na coluna joelho mão e não responde aos antiartrósicos convencionais e às vezes é difícil essa abordagem porque às vezes eu chego e falo assim mas será que a senhora já ouviu falar sobre o uso de cannabis a pessoa não, não, não doutora o que é isso a maconha ah não doutor pelo amor só me faltava essa agora só me faltava essa depois de velha a senhora quer que eu agora fume maconha e eu começo a rir também porque eu explico não, calma não vai ficar doidona e às vezes eu converso bastante e elas voltam e falam assim doutora esse negócio eu não quero não isso aí arruma outra coisa eu pensei não quero esse negócio não e fica até brava se eu tocar de novo no assunto e a gente tem que respeitar também porque é uma coisa que o paciente não vai tomar não adianta a gente prescrever fazer importar do mesmo jeito que a gente tem outras senhorinhas que falam doutora eu acho que é isso aí que eu precisava vai dar certo eu vou comprar esse negócio eu acho que é isso que faltava para eu ficar fora vou me sentindo meus 20 anos de novo época da faculdade tá bom doutora sim brincadeiras à parte muito obrigada pelo convite foi ótima a nossa troca estou à disposição para os pacientes quiserem tirar dúvidas eu posto bastante do tema também no meu Instagram então quem quiser qual é o seu Instagram doutora por favor é arroba Marcela com dois L's reumato ótimo e também estou lá disponível para quem quiser tirar dúvida eu vou tentando responder na medida do possível para que a gente tente ajudar o máximo de pacientes né maravilha doutora aguarde um pouquinho off aí enquanto nós saímos aqui da live eu agradeço a presença de vocês uma boa noite bons sonhos e que não tenham dor qualquer dúvida qualquer necessidade a doutora está à disposição vai tirar a dor de todo mundo aí quem responder ao tratamento medicina personalizada né doutora muito bem pessoal até a próxima muito obrigado pela presença de todos em especial meu agradecimento a presença da doutora Marcela uma boa noite bons sonhos como eu disse até a próxima tchau